O Centro de Especialidades Odontológicas de Rolim de Moura, que há muitos anos foi edificado com a finalidade de prestar serviços à comunidade em vários tipos de tratamentos, com especialidades, entrou em funcionamento na atual gestão, todavia, para suprir somente aos moradores do bairro Cidade Alto, uma vez que o mesmo está passando por reforma geral. Enquanto isso, moradores estão impacientes, com a demora para a inauguração que ainda não aconteceu, visto que o teste seletivo foi realizado desde o decorrer do mês de julho e foi divulgado os nomes dos profissionais aptos para começarem a trabalhar. Porém, ainda não foram convocados pela Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, que já decorridos quatro meses, tudo indica que vai encerrar o ano sem a convocação dos profissionais. O Centro Odontológico fica no pátio do Hospital Municipal Amério João da Silva e ainda está, sim, de portas fechadas. De acordo com as informações, os equipamentos já foram instalados. Agora, o que precisa são os profissionais, contratar profissionais que irão futuramente trabalhar aqui no centro. Porém, é o que não se sabe, quando isso vai acontecer, de que forma vai fazer isso, para que possa realmente atender a população aqui do município de Rolim de Moura. Mas, infelizmente, ninguém entende por que está sendo postergado por tanto tempo, uma vez que existe milhares de pessoas esperando essa oportunidade para mostrar um sorriso bonito. Pois, no teste seletivo, passou uma gama de profissionais como Entodontista, que são especialistas em canais, Periodontista, que trata das doenças da gengiva, Bucomaxilofacial, cirurgião de fraturas no rosto e um técnico de higiene dental. Sendo que, no teste seletivo, ficaram sem preencher as vagas um técnico de higiene dental e um odontopediatra por questões de nota. O município de Rolim de Moura tem priorizado as reformas nos postos e clínicas do município, embora tenha esquecido de chamar os que prestam concurso seletivo.